Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal E lembrando que se você é um fã de futebol, deixa o seu like, se inscreve no canal aí Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação porque está saindo muito vídeo aqui no canal Então ativa o sininho aí para ficar por dentro de todas as novidades, todas essas notícias Vamos falar um pouquinho hoje do Luan que foi especulado aí no Cruzeiro Porém vamos quebrar alguns rumores aqui que estão especulando aí sobre o meio atacante Ele tem multa rescisora aí de 18 milhões de euros e tem contato com o Grêmio até o final de 2020 O Luan não será envolvido na negociação por Tiago Neves Depois do Cruzeiro citar o nome do meio atacante durante as novas conversas entre os clubes O Grêmio bateu o martelo aí ao falar com seu jogador e analisar a oferta Ainda assim os dirigentes gaúchos seguem em busca de um acordo com o meio e Tiago Neves Que o Grêmio tem o sonho aí de juntar o Tiago Neves e o Luan Aos 25 anos o Luan tem contrato com o Grêmio até o final de 2020 Os dirigentes gaúchos chegaram a analisar a operação mas decidiram não avançar Em Belo Horizonte ao longo da sexta-feira o Cruzeiro se mostrou otimista com o negócio Porém não vai mais acontecer Os dirigentes propuseram envolver Tiago Neves, Murilo e Raniel na troca por Luan Então seriam aí três jogadores aí em troca do Luan aí pra jogar no Grêmio O Grêmio chegou a conversar com o zagueiro e o atacante Mas os nomes que agradaram o clube gaúcho né Mas nessa semana o Grêmio se reuniu para analisar as tentativas em curso no mercado E também conversou com o Luan e seu empresário Jair Perchotto A posição do jogador deu força aos dirigentes para brecarem a chance de uma transferência Com o Luan fora do circuito os dirigentes gremistas deverão insistir em buscar Em busca de um acordo financeiro aí com o Cruzeiro O Cruzeiro pede oito milhões aí pelo Tiago Neves Mas mesmo que a multa rescisora seja de 10 milhões de dólares Então é tipo quase o dobro né mano O tempo de contrato restante e o alto salário Explicam a decisão de pedir a compensação inferior Aquela prevista em contrato mano Então tipo o Tiago Neves tem um pouquinho mais de contrato né E isso tá meio que melando aí As conversas com o Grêmio Lua terminou a temporada sem jogar em virtude de uma facite plantar no pé direito A inflamação aí se tirou o meio atacante da semifinal da Libertadores E das últimas rodadas do Brasileirão Nos últimos dias o nome de Lua foi oferecido por intermediários ao Palmeiras também Também surgiu na mesa de dirigentes do São Paulo Conforme mostrou o blog do PVC aí Quem não conhece o PVC né E ainda foi analisado no Flamengo O Grêmio nega que tem apresentado camisa 7 aos clubes Mas admite que foi consultado E indicou que o atleta havia deixado o status de inegociável Então o Luan aí Passou de status de inegociável para negociável né mano Se vim aí com a multa Leva o Luan embora Tem consultas aí Quem poderia cobiçar o Luan? Os grandes clubes brasileiros principalmente Os que vão disputar a Libertadores Estes são os que podem cobiçar o Luan Mas eles também tem bala Mas se eles tem bala Poder de investimento para a contratação né Acho que não Disse Romildo Bolzan Jr. Presidente do Grêmio Em recente entrevista ao jornal Zero Hora Não veio proposta nenhuma para nós Se tiver proposta a gente examina Comentou o dirigente do Fox Eleito rei da América em 2017 Luan se sente em casa em novembro E trata a saída para outro clube brasileiro Como algo muito difícil de acontecer aí A transferência para a Europa Por outro lado Perdeu força pela temporada acidentada Na arena aí O camisa 7 segue com o conceito de jogador técnico Decisivo Mas tem aumentado a preocupação com a oscilação em campo Comportamento extracampo e perspectiva de futuro O negócio com grandes cifras aí Já é visto como pouco provável O contrato atual inclui valores Que estão no topo da folha salarial E em breve haverá argumentos Para uma renegociação de vínculo Em 2017 a renovação virou novela E gerou um enorme desgaste interno aí Ao time do Grêmio Então é isso ó Reforçando tudo isso que eu acabei de falar para vocês O Luan fica no Grêmio Pelo que deu a entender E ele não é inegociável Se o clube vir e pagar a multa recisória dele O clube leva Tanto brasileiro quanto europeu Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias E mais notícias aí Mais informações eu venho trazer para vocês aqui no canal O vídeo vai terminando aqui Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram aí Não se esqueçam de deixar o like Se inscreve no canal Vamos ajudar o nosso crescimento aqui dentro do Youtube Ativa o sininho para não perder nenhuma notificação Porque está saindo muito vídeo Muita notícia Muita informação do seu time Então ativa o sininho aí Se inscreve no canal E é isso aí galera O vídeo vai encerrando aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo